Fala aí galera, TheStubbies aqui, bem vindo a mais um vídeo da série Horror Games, trazendo pra vocês, Hack Shutter. Ai ai ai, calem a boca, ouço ratos, então eu cheguei no asilo agora, assustador, melhor começar minha investigação para minha reportagem. Mano, é a quinta vez que eu estou tentando gravar esse negócio, uma não pega áudio, a outra trava o jogo, a outra é o fato de não gravar, é até uma coisa deliciosa. Tem cachorro dentro do asilo? Uma chave velha, aperte e bora pro exército. F liga visão noturna. Ai, a porta fechou. Ah, a salsicha lá de novo. Ai! Pega, pega, pega. Ai! Ai, vai só o carro. Lalalalalalalala. Ah, o corpo lá. Ele está sempre ali. O carinha começa a mexer sozinho, ele vai caindo assim. Corre! E aí, o cara filma torto. O cara filma torto. O que eu estou usando direito para isso? Nada. Alguém levou um pequeno tapa? Ai! Não sei. Ai, cara, para! Alguém. 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 Boca! Oi, Batman! Batman! Olha, não é o Batman, é uma raia. Não é o Batman, é uma raia. Ai, meu Deus, para com isso. Ai! Ah, para! Não dá. Eu lembro dessa coisa do meu sonho. Que porra é aquela? Não. Ai! Quebrou a luz. Está travado. Está liguei, Night Vision. Ai, destravou. Ai! Mãe! De roda? Estou cheio de sangue. Aqui está. Tá, fiquei no chão. Ah, não se viu. Ai! Caiu a caixa. Minha caixa, filha da Kinga! Ai! 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 velho! Não era uma veia! Não sei! Calma a boca, Gabriel! Não sei! Ai! Opa! Um pote de gato. O que é isso? Coca-Cola! O cara está indo. Está vermelho! O que? O que? O que? É a pilha. É a pilha. É a pilha! Não, não, não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu gosto de salvar. Não, não. 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 Não, não.